Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Eu acho que vocês já sabem como é que eu tô, velho. Eu tô bem pra caramba, mano. Chegamos a 15 mil inscritos aí. Só tenho a agradecer muito mesmo. Tomara aí que a gente consiga bater os 25 mil até o fim do ano, né? Nossa meta aí. Se tudo der certo, vai dar sim pra gente bater isso. Então, se puderem se inscrever aí pra me ajudar, ficaria muito feliz mesmo, de verdade. Eu queria fazer uma pesquisa aqui no canal. Na verdade, duas pesquisas. Vai estar aqui no izinho, aqui no canto direito superior. Onde eu queria saber se vocês topam eu trazer outros conteúdos além do Fortnite. Nesse estilo aqui, entendeu? Comentando sobre algum assunto, sobre algum canal, reagindo, né? Porém, em outros conteúdos, guys. Sim, é tipo, ah, tem essas modinhas aí meio zoadas que acontecem de vez em quando. Tipo essa parada da moeba e tal, que tinha ano passado, né? E aí eu pegar algum assunto assim, comentar sobre, falar o que eu acho e tal. Outra pesquisa que eu queria fazer aqui, também vai estar aqui no izinho pra vocês responderem. É o horário em que eu posso fazer lives, cara. Sim, eu tô afim de fazer lives. Aí eu queria saber horários que vocês mais estão disponíveis para assistir. Eu vou deixar algumas opções de horários aqui e vocês me digam. Eu vou estar streamando aí na StreamCraft. Cara, que palavra difícil, velho. StreamCraft. Ah, eu acho que agora foi. E eu vou deixar já meu canal aqui na descrição pra vocês me seguirem lá. Eu decidi optar por essa plataforma porque é uma plataforma nova aí. Eu acho que vai ser legal pra mim começar junto também. Junto com a plataforma, né? E crescendo aí de acordo com a plataforma também. E é isso, bora pro vídeo. No vídeo de hoje aqui eu quero fazer um bagulho completamente diferente do que eu venho trazendo aí. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar aí os periféricos, né? Dos Pro Players. Nesse vídeo eu quero começar com o Ninja e com o Tiffel. Porém eu posso fazer outros, né? Outros Pro Players, outros Streamers. Depende de vocês aí, do feedback do vídeo também. O site que eu vou estar usando pra ver isso aí, pra falar pra vocês é o ProSettings.net. Vai estar aqui na descrição. Vocês podem dar uma passada lá se tiverem interesse em alguém específico. Mas bora pro vídeo. Então vamos lá, guys. Vamos começar aqui com o Ninja. O mouse dele aqui é um Final Mouse Ultra Light Phantom. Que, cara, eu sinceramente nunca tinha escutado falar sobre esse mouse. Mas me parece ser muito bom aí pelo que eu pesquisei. Eu vou deixar as especificações desses periféricos aqui dos dois na descrição. Então vocês podem dar uma olhada lá se tiverem interesse. O mouse eu achei na gringa aí por 90 dólares mais ou menos. Eu não achei nada no Brasil. Não achei ele pra vender. Ele tem um design aí muito diferente do que eu tô acostumado aí com o mouse. Ele tem um monte de furinhos ali. Deve ser até bom pra não suar a mão, né? Pra quem tem problemas com isso. Ele parece muito com o meu mouse também. A design dele, né? O meu mouse é um G403 aí da Logitech. Vou tá colocando a foto aí pra vocês compararem. Ok, partindo aqui agora pro teclado dele. O teclado dele é um Corsair K70 Luxe. É um teclado muito bom aí. Inclusive eu ia até comprar ele. Se eu não tivesse comprado esse outro Corsair Strafe. Eu tava entre os dois ali e acabei pegando o meu. O K70 aí igual o dele aqui no Brasil. Tá saindo aí por volta de 500 reais. E eu realmente recomendo. Agora aqui no headset dele, né? No fone dele. É um fone profissional de estúdio, né? Que é o Berrier. Não sei pronunciar isso. Dynamic DT 990 Pro. Eu vou deixar a mulher do Google falar por mim aí. Vai, mulher do Google. Fala por mim, por favor. Berrier Dynamic DT 990 Pro. Ok, é isso aí. Entenderam? Beleza. É o fone profissional aí, como eu disse, né? E aqui no Brasil, aqui tá saindo por volta de 1.500 reais. Bem baratinho aí, né? Bem custo-benefício. Deve dar pra... Nossa, deve dar pra escutar os passos, velho. O cara tá lá em Torres Tortas, escutando lá do Prado da Preguiça. Tá maluco. Partindo agora pro mousepad aí. O mousepad do Ninja é igual o meu também. É um da HyperX. O maior que tem aí desse modelo, né? Tá saindo por volta de 130 reais aqui no Brasil. E eu realmente recomendo, velho. Eu tenho um desse. Nossa, é muito bom esse mousepad. Não tive problemas nenhum com ele ainda. Topzera, velho. Partindo agora aí pro monitor. O monitor dele aí é um Alienware Gamer G5 de 24.5 polegadas aí, né? 25 polegadas. 240 hertz e 1ms de tempo de resposta. Eu achei aqui no Brasil, aqui, por volta de 3.800 reais a 4.000. É um monitor bem famoso aí no mundo dos pros aí. Eu vejo muita gente usando ele. Inclusive, é meu próximo investimento aqui. Eu acredito que seja um monitor de 144. Dizem que faz uma diferença absurda, cara. Se tu puder ter um desse, dizem que realmente vale muito a pena. Ok, da parte aqui do Ninja, eu acho que é isso. Eu vou tá deixando aí as especificações de sensibilidade, de atalhos de construção, né? E também configurações de vídeo. Passando aí rapidinho pra vocês. Se quiserem dar uma pausada aí. Pausar. Se quiserem, pausem aí o vídeo pra verem. Eu não vou deixar falando tudo aqui, senão o vídeo vai se estender demais. Bora passar pro Face e Tiffel aí agora. Eu vi uma play recentemente aí, onde ele mostrava o mouse dele, né? E tava ali um mouse da Razer. Se eu não me engano, era um Death Eider. Porém, aqui no site tá dizendo que ele tem o mesmo mouse do Ninja. E sim, eu já vi o Tiffel jogar com esse mouse aqui também. Então, eu acho que ele sempre altera ali. Deve usar vários. Eu pesquisei em outros sites também. E vi que tinha ele jogando com o mouse da SteelSeries. É o Sensei 310. Mas eu vou deixar aqui como esse mouse aqui da Ultra Light Phantom também. Porque eu já vi ele jogar com esse mouse. Então, quer dizer que ele também usa. Deve ter... Esses caras aí devem ter uma gaveta só com esses mouses, tá ligado? Escolhe a hora que quer jogar. Eu fui uma luta pra eu comprar o meu mousezinho, velho. Tá doido, mano. Bora passar aqui pro teclado dele, né? O teclado dele é um Doki One 2 Mini RGB. Com as teclas aí ultravioleta. É bem colorido mesmo esse teclado. Achei muito bonito, velho. Muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Esse teclado aí, ele é 60% menor do que um teclado normal. Eu acho que eu não conseguiria jogar num teclado desse, cara. É tipo... Não sei, velho. É muito pequenininho. Minha mão é enorme. Acho que ficaria desconfortável na minha mesa. Mas... Vamos lá. Eu não achei ele aqui no Brasil pra vender. Mas eu achei variantes dele, né? Que é o teclado inteiro. No caso, o tamanho completo dele. Por cerca de mil reais. Mas esse aqui eu achei lá na gringa até 100 dólares e até mesmo 100 euros. Então, varia muito o preço aí desse teclado lá na gringa. Passando aí pro headset do Tiffel. O fone dele, né? É também aí um fone de estúdio. Um fone profissional, né? E lá na gringa, lá tá por volta de 500 dólares, mais ou menos. E aqui no Brasil, por volta de 2 mil a 3 mil reais, eu achei aqui no Brasil. Um fone desse, mano, deve dar pra escutar o inimigo tremendo, né? Quando vê o Tiffel, mano. Absurdo demais esse fone. Gostei muito. Ok. Passando aqui agora pro mousepad. O mousepad dele aí também, da SteelSeries. Como eu disse lá do mouse dele. É um QCK. XXL, né? Que XXL é o tamanho. E tá aí por volta de 230 reais aqui no Brasil. E pra finalizar aqui, eu vou falar um pouco sobre o monitor aí do Tiffel, né? É um Asus ROG ou ROG, não sei. É Swift PG258Q. Esse monitor aí é praticamente idêntico, né? O do Tiffel ali é 25 polegadas, 1080p, 1ms de resposta, 240 hertz. Tá aí por volta de 3 mil reais, 2.500 a 3 mil reais, eu achei esse monitor. Meu sonho, véi. Só tenho isso a dizer. Meu sonho. Vou tá deixando agora também as configurações aí de atalhos do... Atalhos e configurações de vídeo e tudo mais aí do Tiffel. Vai tá passando aí pra vocês sensibilidade e tudo aí. E eu vou aqui pra fazer a finalização do vídeo, guys. Sim, quis trazer algo diferente aqui pro canal. Inclusive tá bem difícil, cara, de criar conteúdo pra cá. Pela falta de ideias, mano. Então mandem ideias lá no Twitter. Que eu tô sempre lendo lá e respondendo a galera. Pode mandar lá que eu vou curtir sim teu comentário. Vou responder lá no Twitter. Então me siga, tá aqui na descrição. Avalie esse vídeo aí com gostei ou com não gostei. Depende da sua opinião aí. Comente o que achou também. Se inscreva no canal e falou!